Fala QR, Guilherme Machado por aqui e nesse vídeo eu vou ensinar os principais erros que você comete no seu funil de vendas que impedem você de vender todos os meses. Mas antes, aproveita que você tá no início do vídeo, vai aqui embaixo e inscreva-se, ativa o sininho, pois assim toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui pro nosso canal, você vai ser notificado direto aí. Aproveita também e já dá aquele like, faz o seu comentário, pois assim você nos ajuda, você patrocina esse vídeo pra gente conseguir impactar mais pessoas aí. Agora, vamos pros erros cometidos no seu funil de vendas. O quinto erro, para mim, com certeza é o erro que provavelmente o corretor de imóveis e a corretora de imóveis hoje comete ou vai cometer que definitivamente mata os quatro erros que eu vou explicar pra você aqui hoje. Não adianta você fazer os quatro, corrigir os quatro, se você não corrigir esse quinto que é o mais importante, beleza? Então vamos pro primeiro erro. Bicho, presta atenção, funil de vendas não é uma figura geométrica apenas, que você acha lá bonitinho, lead, atendimento, agendamento, visita, proposta, venda. Ou, se o seu funil for de quatro etapas, atendimento, visita, proposta e venda. Isso não é uma figura geométrica, bicho. Isso é a representação da jornada de compra do seu cliente. Pra você vender, você precisa gerar um lead. Pra você vender, você precisa converter pra etapa atendimento. Pra você vender, você precisa converter pra etapa agendamento. Pra você vender, você precisa converter pra etapa visita. Pra você vender, você precisa converter pra etapa proposta. Pra você vender, você precisa converter pra etapa venda. Você tem que respeitar o processo. O funil não é só lead e venda. Ah, quanto mais lead, mais venda. Não é, cara. Se mais lead significasse mais venda, você provavelmente teria um resultado muito melhor do que o resultado que você tem hoje. Então, você precisa focar na conversão entre etapas de funil. Repete comigo aí. Eu não controlo a venda, eu controlo as etapas que antecedem a venda. Depois que você faz a previsão de vendas, que é importante que você faça a previsão de vendas, toda vez que você traça a sua meta, que é a sua previsão de vendas, meta é passado. Então, monta que você colocou a meta sua de três vendas. Você não pode ficar olhando para as três vendas que você quer fazer. Porque toda vez que você olha para a venda, você tira o foco da conversão. Então, meta é passado. O que vai garantir que você faça as três vendas é a conversão entre etapas de funil, porque eu não posso sair de atendimento para a venda, eu tenho que sair de atendimento para agendamento, e você ter as atividades de cada etapa do seu funil. Porque são as atividades de cada etapa do seu funil que vão garantir a conversão entre etapas de funil. É importante você sair desses erros que muitos profissionais do mercado imobiliário cometem. Primeiro erro, achar que funil de vendas é só uma figura geométrica. Segundo erro, focar na venda e não focar na conversão entre etapas de funil. Terceiro erro, não ter as atividades de cada etapa do funil. O que eu preciso fazer para converter de atendimento para agendamento? Eu preciso ligar para o cliente, eu preciso fazer follow-up do cliente, eu preciso incluir as informações no CRM, eu preciso conhecer os imóveis de atração, eu preciso fazer um atendimento o mais rápido possível. São essas atividades que, uma vez executadas, fazem a conversão para o funil. E por que você precisa ter previsibilidade? Ou seja, saber o que vai fazer antes de fazer. Porque se você não tem essas atividades pré-determinadas de forma antecipada, você vai reagir e não agir diante do estímulo gerado pelo cadastro do seu cliente, no caso de lead para atendimento. E aí você vai ficar na emoção. E geralmente, quando a gente toma decisões emocionais, não são as nossas melhores decisões. Quarto erro que as pessoas cometem no seu funil de vendas que impedem elas de vender todos os meses, elas não criam um indicador de performance, assim como a gente chama aqui, na metodologia QR. O que vem ser um indicador de performance? É a conversão mínima desejada entre cada etapa do funil. Você precisa ser um corretor de alta conversão. Por isso que você precisa ter pré-determinado, qual a sua conversão entre lead e atendimento? De cada 100 leads que você vai receber, qual é a conversão de lead para atendimento? Qual é a conversão sua de atendimento para atendimento? Porque esses indicadores são imprescindíveis. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Você está na estrada lá. Você concorda comigo se a estrada não tiver placas indicadoras? Por exemplo, Rio de Janeiro a 200 quilômetros. Rio de Janeiro a 150 quilômetros. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Se você não tiver essas placas indicadoras, você vai falar assim, porque tudo não está indo certo? Será que passou alguma entrada e eu não percebi? Entenda que as placas indicadoras são imprescindíveis para saber, para te informar se você está no caminho certo. Essas placas indicadoras, do meu exemplo, são os indicadores de performance. Ou seja, são as taxas de conversão que você deve fazer entre cada etapa de funil. Porque para você fazer uma venda, você precisa ter uma conversão mínima entre cada etapa do funil, porque existe perda. Nem todo atendimento gera agendamento, nem toda visita gera proposta. Então, essa perda precisa ser previamente calculada para que garanta as conversões mínimas que levarão você a fazer uma venda no mês. Então, o quarto erro é a ausência do indicador de performance entre etapas de funil. O quinto erro que esse vídeo está sendo gravado hoje, 24 de setembro de 2024, é você não participar do desafio corretor de alta conversão. Está sabendo? Bicho, eu tenho tanta segurança que o corretor que domina a conversão entre etapas de funil é o corretor que vende todos os meses, que eu lancei um desafio. Desafio corretor de alta conversão. Eu vou fazer quatro aulas estruturadas, sequenciadas, onde eu vou desmembrar cada etapa do funil, cada atividade. Eu vou te passar quais são os indicadores que já garantem uma venda por mês, que garante vendas todos os meses. Eu já tenho mais de 500 mil leads hoje na minha base, centenas, dezenas de corretores e donos de imobiliários na minha base. Eu já sei como converter isso, corretor e corretora. Então, se inscreva agora no desafio corretor de alta conversão. Quatro aulas sequenciadas que eu vou fazer com ferramentas, com creme workers. Você vai ter um mapa de alta conversão. O link para você se inscrever aparece aqui no vídeo agora. Tem esse QR Code para você também fazer a sua inscrição no desafio corretor de alta conversão. E vou deixar também um link aqui na descrição desse vídeo. Esse desafio, essas quatro aulas, é gratuita e será online aqui no YouTube. Então, não cometa esse quinto erro de não participar do desafio corretor de alta conversão. Gratuito e online, onde você vai ter quatro aulas estruturadas com ferramentas para que você entenda que o funil de vendas não é uma figura geométrica, para que você entenda que você não pode focar na renda, você tem que focar nas etapas, na conversão de cada etapa. Terceiro erro, focar nas atividades de cada etapa. Quais são as atividades que garantem a conversão entre cada etapa de funil? Quarto erro, não ter um indicador de performance, que são as placas sinalizadoras que mostram o quão distante você está da sua meta. E quinto erro, é não participar do desafio corretor de alta conversão. Link está aqui embaixo, na tela, e o QR Code é para você. Corretor, corretora, eu sou Guilherme Machado e eu tenho o sonho de elevar a carreira do corretor de imóveis aos mais altos patamares da legitimidade perante a sociedade. E nós vamos fazer isso através do conhecimento, capacitação e desenvolvimento do corretor de imóveis. Quer transformar o mercado? Transforme as pessoas que estão nesse mercado. Vamos juntos para o topo, vamos juntos para o pote, vamos juntos quebrar as regras. Quebrar as regras.